Pronto, é assim que você usa o clicker. Você põe o clicker no poleiro e põe o passarinho para voar lá para o poleiro. Está vendo? É o clicker no poleiro, para isso que foi feito o clicker. O clicker foi feito para isso, para ficar no poleiro. Está vendo? Aí eles vão para brincar com o clicker, para isso que se usa o clicker. Enquanto os bichos estão em uma atração com esse clicker, aqui está uma coisa. Então estou deixando eles brincar até enjoar, porque enquanto eles não enjoar desse clicker, vai ficar complicado. Né, Eneralda? Ah, escandalosa. Olha a escandalosa. Olha como é que eles gostam de um poleiro, gente. Ainda mais um poleiro feito assim, com o galhinho correto, galhinho fino. É, eu simplesmente amarrei com arame aqui, passei por baixo. Depois eu pus um durex para não machucar eles, passei o arame todo aqui. É um tripé vagabundo de máquina, tá? Aí, ó. Já usei ele há muitos anos com outras aves e é assim que você usa o clicker. Que bonitinho. Olha lá, está vendo? É, amor. Vamos começar a treinar de novo? Vamos? É, vamos começar a treinar de novo? Já dá para treinar ou está difícil? É isso aí, gente. Assim que você usa o clicker. O clicker foi feito para ficar pendurado, ó. Hehehehe.